Segredo revelado! Todos os dias, trazemos a diversão pra você! Com uma maratona de suas séries favoritas de espionagem! Começa com Hunter Street! Depois, entra uma ação The Thundermans e Henry Danger! E o mistério chega ao fim com Spiders! Não perca a maratona Super Espiões! De segunda a sexta, nove da noite! E o mistério chega ao fim com Spiders!